Fala um pouco de vocês, eu acho que estou aqui falando para a parte 10 de A do God of War. God of War, que tem, pelo menos do PS2, que foi os que eu joguei, né? Nunca joguei o do PS3, o Asensio, mas sempre tem uma vilã, né? No caso aqui parece ser a mais forte, que Deus que eu defendo nela, e ainda está dando esses carregados, foi mal se estiver dando uns lag na hora de carregar, se o PS3 está aparecendo em estado carregado, estado salvo, é porque eu configurei aqui o analógico, a esquema. Se a gente atacar ela, ela dá um poder, ela fica sempre esperando, ela dá o ataque, a gente defende, e aí a gente dá outra nela, aqui, sempre que ela dá a morte, a gente já defende. E assim vai, de pouquinho em pouquinho, até matar ela. Volte! Volte! A gente vai ficar muito bonita, vem, câmera lenta. É por isso que o God of War foi um dos jogos premiados, né? Com efeito, pelo menos na época ainda do PS2. Os jogos premiados mesmo. Eu lembro que um tempo a gente tinha que comprar um cabo para deixar em HD o jogo, se tivesse. Um cabo no Play 2. Aí vem esses pombo do inferno, agora vamos apertar a bola lá. Arranca a asso dela. Você só acaba de retratar! Arranca as duas logo, né, como ele faz com os pombo. Defende. Mesma coisa, defende, vixi, os pombo agora estão atacando também. Ah não, velho, esses pombo estão me comendo. Pula. Tem que pular e girar. Arranca a asso dele, coitas. Ele esmaga agora. Ela só atacar nas costas, né? Essa corninha. Corninha voadora. Gira. Viu? Quando a gente atacar ela e ela defende, ela solta um poder. Logo a gente tem que dar o rolamento. Deu a risada lá do Mr. Kratar agora. Defende. Direto ela dando essa risada. Só esperando. Só esperando. Defende. Viu? Quando ela defendeu a gente tem que girar. Defende. 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 Até que tá voltando o replay de tanto que a câmera vai e volta, a câmera do jogo, né? Vixi. Dá o rolamento porque esses bichos vêm atacando com tudo já. Já sai do inferno atacando, o azul cringando. Arranca. Defende. Vixi, errei o tempo, velho. Ainda levei uns down ali. Tá vendo essa corninha atacando nas costas só? Pula, pula, critus. Pula e gira. Pula e gira. Vixi, tá me estuprando, mãe. Defende. 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 Vixi, que bugue agora. Ela passa direto e defendi mesmo assim. Essa espada de fogo é bom que quando você dá o golpe, ela ainda deixa um danozinho, um foguinho passando. Oxi, eu arranquei a asa dela e ela tá com dois agora. Ô caramba, virou um arpia. Um carcarado, nordeste. Bola. Esses... Especiales do Kutis é muito massa, velho. Esses... E agora, vamos atacar lá, né? Será que tem que apertar a bola? Então vamos atacar só. Sai fora. Carcarado, nordeste. Eita porra. E aí se ficar aflito agora, você não sabe se você tem que pular assim, que é a hora que vai apertar o botão certo. Essas partes é mais certas que eu já vi. X, bola. Mas quando vem agora, eu não sei o que eu tenho que fazer. Quebrou. Corre, corre. Tem que correr. Tem que ficar ligado porque tem muita morte, velho, nessas cenas. Quando você joga a primeira vez. Eu já tô acostumado um pouco. Eita, queda infinita. É por cenas dessas, galera. Que eu torço ainda que faça um emulador de Playstation 2. Pra jogar Shadow of the Colossus. Quem não conhece Shadow of the Colossus, é bem assim mesmo as cenas. Tipo, lutando contra gigantes. E cenas épicas mesmo. Eu acho que tem que escapar dessa nuvem, esse vento que vem. Tem que subir. Agora aperta a X pra ele ir mais. Ah, quando aperta a X, ele vai. Ele vai ser mais rápido. Pra ir perto da arpia. O Carcara, sanguidão lento. Chegando perto, abaixa. Ixi, me deu. Chegando perto, sobe. E ao contrário. Pra baixo, sobe. Pra cima, desce. Chegamos. Bola. Fico muito feliz. Triângulo, triângulo. Fico muito feliz que vocês estão gostando da série God of the Colossus. Se der, eu faço ainda do outro God of the Colossus. Shines of Olympus. Eu acho que é esse do PSP ou outro que tem. E vou também ensinar a configurar o Shines of Olympus. Porque o Shines é mais difícil de configurar, sabe? É mais complicado. Fica muito lento ainda. O Kutsen agora, né? Caindo no lado do mundo. Esse cara tava bem alto, viu? Porque de hoje que caía, 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 caía. Chegava no chão. Chegou só agora. Papou com tudo. O Coetis cai do inferno. Lá da casa do caralho não morre, velho. Ficou só de boa ali, velho. Olha lá. Ah, tá com um poderzinho ainda, né? Deu uma travada aqui porque eu salvei sem querer. Apertando aqui no L3. Tem que ir com calma. Bola. Tome sua corninha voadora. Corta o braço dela, Coetis. Pega lá por trás, lá. Pelo cabelo. Tome, agora eu segurei minha espada. Coetis é do mal, mofo. Uma novidade, né? Ficou só o quê? O que é aquilo? O poder dela, né? A mão, as mãos delas juntas, velho. Não dá pra matar ela aqui ainda, né? Vamos ver se tem uma caixinha pra cá. Caixinha nenhuma pra cá. Caixinha nenhuma pra cá. Vamos pra cá. Vamos ver o que vai ter ainda. Não vou alongar muito esse vídeo. Ah, pra testar o poder dela. Então agora quando eu presto pra esquerda, solto o poder dela. Só soltando umas bolinhas que faz o povo ralar o pé no chão, né? Olha lá, esboa, né? Só mais o poder do raio. Pra mim é o melhor ainda. Mas tem que usar o poderzinho dela pra poder passar dessa parte, né? Vou soltando as bolinhas do inferno dela. Vai ficar só voando no poder. Ai, pretos. Soltando um bocado. Ainda bem que é infinito nessas partes, né? É, esse poder vai ajudar. Dá pra tirar dano de vários personagens de uma vez só. O rank e a mana não vai dar certo. Porque provavelmente eu deixei algumas caixinhas pra trás. Porque a mana e o poder de terra ainda não tá pareado com o meu life. E provavelmente ainda vou achar mais uma coisa que eu aumente mais ainda o life. Ou seja, tem muito jogo pela frente ainda. Tô pensando em fazer uns tops. De todos os tipos de jogos. Tipo corrida, aventura, ação, terror. Se vocês quiserem gostarem de tops, vocês digam ainda nos comentários. E deem uma opinião sobre o tipo de tops que você quer. Com certeza eu vou botar mais um top de novo. Pior jogos para Android. Que eu pediu muito quando eu fiz. Não sei se você tá assistindo agora e você já viu. Mas o pessoal pediu muito. Eu vou fazer novamente os piores jogos para Android 2. Que os melhores todo mundo faz. Agora os piores ninguém bota, né? Ou então as caixinhas aqui quase ia perder. Ah, se você quiser abrir, eu agradeço. Pegando um rabo de rato pra fazer a macumba. Mas o Niu, tá vendo? Vai subir o life ainda. Vamos dar um salve aqui, né? Que eu falei pra vocês, sempre é bom. Não salve só pelo PSP. E é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o gostei aqui embaixo. Compartilha nas redes sociais. Mostre para os seus amigos que eu vou ajudar bastante a divulgar o canal. Vamos ver o que tem pra cá. Ah, velho. Eita, porra. Esparta, velho. Chegando num lugar onde coentos é o fodão. Continuando no próximo vídeo, galera. É nóis. Valeu. Falou, galera. Beleza, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe o gostei aqui embaixo. Compartilha nas redes sociais. Favorita o vídeo que ajuda bastante, galera. Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais. Pra você me seguir. Curtir a página do Facebook. Me adicionar aos seus círculos no G+. Me segue no Twitter, galera. Beleza? Deixe o gostei. E principalmente, galera. Se inscreve no canal que vai fortalecer e crescer o canal cada vez mais. É nóis. Abraço, galera. Falou. Bye-bye.